Tudo bem, meus amigos? Tudo certo com vocês? Tudo na paz? Espero que sim, né, galera? Se Deus quiser. Estamos aqui hoje, eu e Paixão, Dona Mayra, galera, porque nós vamos fazer um vídeo bem legal. Quem planta, colhe. Chegou o grande dia da gente começar a colher as nossas verduras, principalmente aquela batata, que eu estou na expectativa, você aí está na expectativa, que já me perguntou quando vai colher as batatas. O dia que chegou, colher batata, pimentão, pepino e algumas coisinhas a mais aí. E, é claro, tirar algumas dúvidas no nosso vídeo, galera. É agora, vem com a gente! E disse-lhe Jesus, eu sou a luz do mundo. Quem me segue, nunca andarás na escuridão, e sim terás a luz da vida. Sugestão de mensagem do meu amigo Cleiton Torres, de São José do Sabuji, na Paraíba. Muito obrigado, meu amigo Cleiton, pela linda sugestão de mensagem. Deus abençoe hoje e sempre. E você, meu amigo, manda para a gente a sua sugestão de mensagem, será uma honra transmiti-la ao próximo aqui no nosso canal. Mande junto o seu nome e a sua cidade. Vamos escolher, primeiramente, galera, o pepino está bem bonito, o pepino. Não sei, tem uns dois, três meses, eu acho, o pepino. O pepino é um pouquinho mais novo, né, Baixão? O pepino acho que é um pouquinho mais novo. E o pimentão também é um pouquinho mais novo. E depois vamos escolher a nossa batata, que a batata, eu acho, que já está entrando em quatro meses. Vou dar uma olhadinha ali. Mas ela tem quatro meses, amor? Mais ou menos. Tem mais ou menos uns quatro meses, galera, a nossa batata ali. Vamos colher essa batata aí, porque essa batata vai ter que render pelo menos uns cinco quilos. Será? Não, galera, estou brincando. Cinco quilos eu sei que não vai dar, não. Mas se der para fazer uma codorna com batata, olha, frango com batata, não. Se der uma codorna com batata, a esposa já fica feliz, né, Baixão? É isso aí, galera. Vamos lá ver o resultado das nossas verduras. Vem com a gente. Olha, pessoal, estou zoando a Mayra aqui, olha. Ela está dando risada ali. Não é a cestinha da Júlia, a galera que acompanha aí a Júlia. Não é aquela cestinha dela, mas vamos caprichar essa cesta e você vai ficar meio cheinha, né, Baixão? Vai. É isso aí, galera. Vamos lá. Vamos começar. Calma aí, deixa eu mostrar para eles primeiro aqui. Galera, vamos começar mostrando aqui para vocês um desses pimentões aqui, um desses pipinhos, desse pezinho, pessoal, caiu, olha, estava assim, desse jeito aqui, eu acho que deu alguma coisa, não sei o que pode ter sido. Aí ele caiu aqui, eu não sei nem se ele está bom. Corta aqui, Baixão, corta aqui para mim. Com a tesoura mesmo. Corta aqui. Eita. Está bom? Não, não está ruim não, olha. Ele caiu ali, mas vê do outro lado aqui, Baixão, corta também. É, não está ruim não, galera. Vamos deixar. Qual aqui, amor? Dá essa cestinha, amor? Dá essa cestinha, deixa ele aqui na cestinha já. Vamos aproveitar também. É, pessoal, o que acontece? Olha só, vamos começar colhendo alguns pimentões. Esse pimentão aqui, olha os pepinos como estão top. Vamos colher esses pepinos aí, legal para vocês, só satisfação. Esse pimentão aqui, está muito lindão. Esse aqui eu vou deixar ele até amadurecer, até ele amadurecer legal mesmo, porque ele está muito lindo, pessoal, ele está top. Olha na minha mão, tamanho que ele está. Que pepino, que pimentão bonito. Esse aqui nós não vamos colher agora, vamos deixar ele amadurecer para a gente ver o resultado que ele vai ficar maduro, beleza? Vamos então começar colhendo esses pepinos aqui da cerca, porque esses pepinos da cerca aqui, galera, não ficaram muito legais também, porque eu acho que ficou muito na sombra. Tá, aqueles ali, eu fico um pouquinho na sombra, então vamos começar colhendo eles primeiramente, olha, com os teus pezinhos, deu uma judiada, deu uns pepinos legais, bonitos, não, bonitos eles ficaram, não tenho que negar. Mas, olha, os pés não ficaram muito bons, ainda tem pepinos crescendo, ramando, aparecendo, só que os pezinhos ficaram meio fracos, eu acredito que foi a sombra, eu acredito que pode ter sido essa questão da sombra aí. Vamos colher, paixão? Nossa, os pepinos aí, olha aí, pessoal, que top. Eita, coisa linda demais, olha, amor, tamanho padrão do mercado. Tá, não tá? Não tá pequeno, galera, olha, só vocês dão uma olhada, ó, na mão da Mara é padrão do mercado, é três pepininhos desse aí pra dar um quilo mais ou menos, não sei. Vamos pro próximo ali, é só alegria, só satisfação aí os nossos pepinos, galera. Olha aí, mais um pepinão lindo. Tem um espinhozinho, amor, é que normalmente no mercado você não pega esses espinhos porque já vem no contato, né, joga dentro daquelas caixas, já some tudo, olha esse também. Eita, galera, que pepino top, bonito, hein, esse tá o maior, né, esse é o maiorzão, bonitão, olha aí, só pepino bonito, hein. Esse aí tá pequeno, paixão? Dá pra deixar? Dá pra deixar. É que o pezinho tá feio, amor, na verdade não, o pezinho, ó, o pezinho dele tá muito judiado, acho melhor já garantir, tirar antes que ele apotrece, estraga aí, entendeu que aí também sobra vitamina pros outros frutos crescerem, hein, melhor, é isso aí. Tá bom aí, tira essas folhinhas sequinhas. Galera, é o que eu falo pra vocês, se a gente tá conseguindo levar legal esses pepininhos aí agora, no inverno, quando chegar o verão a gente vai conseguir passar tranquilo. Dá certeza que a gente vai evoluir muito aí quando o calor chegar, galera, com certeza a gente vai evoluir muito. Esse aqui ficou bem feinho, não ficou muito legal, tá bem feinho, ainda tem uns brotinhos, vamos ver como vai ficar esses brotinhos aí, se vão pra frente ou não, beleza? Vamos lá colher agora nossos pimentões, que estão lindos demais, galera, olha lá. Eita, só pimentão top também, amor, eu também não vou tirar os grandões, eu vou deixar aquele que tá bonitinho, pra gente deixar ele amadurecer. Tem osso que já tá começando, ó. Você acha? Eu claro que é. Então vamos colher eles, vamos colher, colher. Não, eles já tão amadurecendo, deixaram os amadurecidos. Ah, tá, entendi, então tira alguns bonitinhos que estão mais verdinhos, então. Pode ser, sem problema. Ó. Cadê? Ah, tá, entendi. É, mas eles tão pequenos, né, e amadureceram, né? Tá bom, deixa ele. Sabe por que eu tô falando, amor? Porque, olha só, tem pé que tem muito pimentão. Isso aí acaba atrapalhando o desenvolvimento dos outros, tá? Você vê que tem uns que crescem mais, outros que crescem menos. Como a nossa planta tá no saquinho e é orgânico, tá? A gente não tem o que reclamar, porque a questão só dela tá no saquinho aí, ser orgânico, pessoal, é um resultado nota 10, tá? Resultado nota 10 mesmo. Muito bom. Cadê? Tira um aí, paixão, pra mostrar pra eles. Muito bom, pessoal. Olha aí, ó. Ó, orgânico, galera, ó. Lindo, lindo, lindo. Sem nenhum defeito, ó. Nota 10 mesmo. Muito bom. Colher uns 3, amor. Uns 3 ou 4 aí, mais ou menos. Pode colher muito também, pra não estragar, né? Isso aí, pessoal. Olha aí, ó. Que lindão. Olha, Léo, que a Mara vai colher. Olha que top. Olha aí. Olha. Bonitão também. Muito bom. Produto orgânico, galera. É isso que a gente fala, tá? A questão da horta aqui. Falar na produção profissional, nasce mais, cresce mais. Não, a gente tá falando de um produto orgânico. Essa é a questão do que a gente quer trazer pra vocês, tá? Olha como tá carregado um pezinho desse aqui, ó. Olha só. Olha esse daqui, ó. Que lindões. Só grandão. Tá? E a questão que a gente fala pra vocês é essa. É um produto orgânico. Orgânico. Sem nada de agrotóxico. Sem nada de defensivo, né, galera? Sem nada de adubo químico. Tudo aí com o esterquinho da codorna. Nota 10 mesmo. Muito bom. Ó, galera. O que a Mayra tá fazendo ali agora? Tirando todos os pimentõezinhos que estão com má formação, que tá atrapalhando o desenvolvimento dos outros frutos, tá? Olha aqui pra vocês verem, ó. Mostra o de baixo, amor. Ó, galera. Tá? Esses pimentõezinhos aqui não estão evoluindo bem. Estão bem mal formados. Então, o que acontece? Ele tá roubando vitamina do fruto que tá bonito. Então, a gente vai tirar todos eles aí pra eles não ficarem atrapalhando o desenvolvimento dos frutos que estão mais bonitos, né? Mais sadios. Vamos dizer assim. Beleza? Então, é legal a gente fazer isso aí de vez em quando. Ó, tá vendo? Esse pé que a Mayra tá ali, galera. Olha o tanto que tem, ó. Que não tá legal. Mostra, amor. Pra eles. Abre um pouquinho. Tá vendo, pessoal? Um monte de fruto que tá feio. Esses frutos que estão feios aí, ele tá atrapalhando. Então, vamos tirar eles pra ele não atrapalhar o desenvolvimento dos outros. Fica essa dica aí. Não é perder isso. É ganhar. Porque o seu fruto sadio que tá ficando, por exemplo, aqui. Esse. Esse daqui, ó. Ele vai crescer mais que os outros. Ó. Mais dois, ó. Bem pequenininhos e bem mal formados, tá? Então, é interessante a gente tirar isso aí de vez em quando. Beleza, galera? E nas adubação orgânica, tá? Dá um pouquinho mais de trabalho. Claro que dá. Mas é possível, tá? Você ter um produto de boa qualidade aí na sua mesa que você mesmo produz. Beleza? Ó. Carregado o pé, galera. Olha aí, ó. Carregadíssimo os pezinhos aí. Muito bom. Muito bom mesmo. Vamos lá colher as nossas batatas agora, pessoal. Depois a gente volta e dá uma geralzinha aqui. Beleza? E as nossas batatas estão no vaso, galera. Aqui do lado, ó. Bem facilzinho. Vamos até lá. Pra vocês acompanharem. Ficou muito bom. Repara bagunce não, pessoal. Tá indo direto, sem corte aí. As nossas batatas no vaso já estão quase com quatro meses. Paixão, quantos quilos sai aí? Uns dois, né? Será? Isso aí não, pessoal. Nossa primeira experiência aí com as batatas, organicamente, né? Vamos ver como vai ficar. Lembrando que a gente só planta orgânico. Os nossos couves aqui, galera. Os couves, tudo orgânico. A gente colhe direto um atrás do outro. O girassol das crianças indo. E as nossas batatas é a mesma coisa, tá? Tudo orgânico aí, ó. Deixa eu deixar alguns coentrinhos aqui pra gente podamos, né? Colhemos ele. Vamos deixar ele brotar aqui pra ver se dá pra aproveitar mais uma leva. Quem sabe, né, Paixão? Se der pra gente fazer mais uma. Olha os nossos alfaces, pessoal. Tudo orgânico também. Aqui nota 10. Lindos. Olha aí, ó. Os moranguinhos estão querendo sair os brotinhos ali. E os nossos alfaces estão crescendo. Lembra que eu falo pra vocês a questão do sol, galera? Olha só pra vocês darem uma olhada. Aqui, ó, tem essa proteção. Esse chuchu faz sombra nessa parte. Olha como é diferente. A evolução do crescimento da verdura. Daqui pra lá, ó. Aquela parte ali onde a Mária tá mexendo, cuidando, cresce bem. Até mesmo o próprio morango e o próprio alface. Você vê a diferença da evolução do pezinho. E você vem vindo aqui, ó, pra ponta, ó. Como que vai ficando mirrado. Por quê? Porque a gente tem pouca incidência de sol. Então, lembre-se disso. Tá? A planta gosta de sol. Muito sol. Muito sol mesmo. Beleza? Vamos colher aqui, então, já os nossos... As nossas batatas. Vamos lá, Paixão? Vamos. Então, vem. Já vira aí ou você grava aqui que eu viro o vaso. Pode ser? Eu gravo. Tá bom. Então, deixa eu virar o vaso. Olha, o ideal pra você colher a batata, galera, é quando ela estiver no ponto, começando a secar. Nossa, aqui já começaram a dar uma secadinha nas folhas. Não tá 100%. Tá? É bom que tá um pouquinho mais seco. Mas, o que que acontece? Nós vamos fazer uma caprichada um pouquinho melhor aqui. Então, hoje nós já vamos nos ocupar aqui, ver quantas batatas tem. Já vamos plantar uma nova leva de batata aqui. Neste vaso, fazer mais um vaso, pra daqui a 3, 4 meses a gente colher novamente. Lembrando que, se Deus quiser, essa semana, galera, nós vamos lá no terreno e vamos plantar lá uns 10, 20 brotinhos de batata lá, pra gente ter um bom resultado. Porque, assim, a intenção da gente, é, claro, não comprar mais batata, tá? A gente viu que isso é possível. Mesmo que a batata seja um pouquinho menor do que a do mercado, mas o custo, né, que você vai ter é menor. Porque não dá trabalho que só. A gente colocou ela aqui, só molha, só molha, coloca o adubo, que é o adubo das rodornas. Até que é muito bom. Então, a nossa expectativa é a gente conseguir se manter sem ter que comprar batata. O time de batata tá caro. Tá com quanto, mundo, mercado, batata? 5. 4, 5 reais. 4, 10 de quilo, galera. No dia de promoção. Então, se você, no dia de promoção, se você plantar aí uns, toda semana você vai e planta uma batatinha lá no seu canteiro, num vaso, tem 10 vasos. Você vai lá e planta uma batatinha. Vai lá semana que vem e planta outra batata. Você vai ter um ciclo bom aí pra você colher, porque você pode guardar por um tempo. Quanto tempo dura, amor, na geladeira, batata? Mais de um mês. Não, mais de um mês. Bem fresquinha, né, então, pessoal? Dá pra gente fazer isso. A intenção é essa aí. Vamos ver aqui o resultado das nossas batatas. Olha, aí, saiu uma aqui pequenininha. Essa que tava por cima, galera, ó. Essa que tava por cima, ó. Não saiu muito bonita não, né? Tá pequenininha. Vamos ver aqui. Eu já arranquei ela só de passar. Só de passar. Vamos colocar ela aqui. Cadê a cestinha? Tá lá, ó. Pra gente ver o resultado, ó. Tá enchendo, hein, tá enchendo, hein, Júlia? Essa aqui tá pequenininha. Dá um desconto, tá? Ai, ai, galera. Vamos ver aqui. Eu vou virar o vaso, tá? Mas eu quero só dar uma olhadinha por cima, ó. Porque normalmente essas batatas que ficam por cima aqui são as que perdem mais. Paulo, um dos paulos, né? Um dos paulos que vieram aqui, falou assim, Amilton, no vaso, o legal é você fazer o quê? Plantar ela lá embaixo. Lá embaixo. E toda semana, a cada 10 dias, quem diz, quando você vir fazendo, você vai cobrindo um pouquinho de terra. Você vem colocando a terra aos poucos. Então, nós iremos fazer isso da próxima vez, pessoal. Às vezes a gente já jogar ela aqui em cima, encher de terra, a gente vai plantar ela mais pra baixo um pouquinho, isso. Uns 10, 20 centímetros pra baixo. Toda semana a gente vem, hein, vem completando aos poucos. Conforme for crescendo o pezinho, a gente vem completando de terra. É, vamos fazer o teste pra ver se dá certo assim também, tá? Eu nunca fiz, então por isso que a gente tá falando que vai fazer o teste. Beleza? Vamos ver aqui, ó. Eita que... Ó, paixão. Olha pra essa, pessoal. Que coisa top. Essa aqui já dá pra fazer uma codorna com batata, hein? Vamos ver? Mais uma batatinha, que linda. Olha aí, essa aqui ficou verdinha, galera, ó. Ficou muito boa. É, ficou mais por cima, tá? Se ficou mais por cima, não fica legalzinho, não. Vamos ver quantas batatas a gente vai tirar daqui de dentro. É uma surpresa. Olha! Eita, que bonita! Essa aqui valeu, hein? Valeu. Olha, galera. Falar pra você, hein? Que top. Vamos ver quantas batatas vai sair daqui ainda, pessoal. Não sei, tá? Faço a mínima ideia, mas nós sabemos aí que um pé de... Ixi, mas essa aqui, esse aqui deu batatinha mesmo. Um pé de batata, ela produz até 25 batatinhas, tá? 25 batatinhas, um pé de batata. Eu não sei o que a gente tem aqui, qual é a surpresa, tá? A gente falou de 5 quilos, mas a gente não sabe. Na verdade, é uma surpresa. Olha aí, ó. E vem saindo, pessoal. E vem saindo, ó. Ó, tá 10. Quem acompanhou o vídeo aí no começo, quando a gente plantou a batata, você viu que era tudo uma expectativa, né? Tudo era uma expectativa. Mas vamos ver, né? Se der meia dúzia de batata aí, já estamos felizes. Olha aqui. Eita, essa ficou bonita, hein? Essa ficou a maior de todas. É que não faltou nutriente, com certeza. Foi essa aqui, olha aí. Que top. Vou plantar uns 10, a gente pede esse aqui, não falta batata pra comer jamais. Não falta mesmo. Olha mais uma bonitona aqui. Olha, cada vez aparece uma mais bonita, hein? Olha aí. Que top, galera. Muito bom, muito bom. Tem mais surpresa? Olha, mais uma pequenininha. Aê. Uma aqui não foi nada. Dá nem pra fazer a conservinha. Não dá nem pra fazer a conserva. Vamos ver. Outra pequenininha de conserva. Não deu muita coisa. Vou arrancar aqui a raiz. Olha, mais uma aqui, galera. Pra vocês verem, ó. Pézinho plantado, tal. A gente já viu vídeo aí no YouTube que o cara vai lá e joga um monte de batata dentro do negócio lá, coloca uma raiz e diz que é. Não. Aqui é, ó, galera. Tá preso, ó. Beleza? Aqui é a batata que a gente planta mesmo. Beleza? Não tem necessidade, né, de fazer isso. A gente quer, na verdade, trazer informação, informação verdadeira aí para vocês. É possível, tá? É possível. Não digo que se dá luxo, não. Mas que é possível, é possível. Vamos ver se tem mais uma coisa pra baixo aqui. Vamos ver. Opa, mais umazinha aqui. Olha aí. Opa, e tá saindo batata. Olha aí, galera. Muito bom, hein? Vamos ver se tem mais. Vamos virar, paixão? Vou virar ela aqui, galera, no chão. Mais fácil. Não sei se vai ter, não. Tá ficando fundo aqui. Não sei se vai dar batata. Estão lá embaixo, ó. Mais uma. Beleza? Vamos virar ela aqui, galera. Vamos virar ela aqui no chão. Aqui é pesado o vasinho aqui. Mas dá pra gente pegar com jeitinho. Opa, saiu mais uma. E daí, paixão, pra mim? Obrigado. E aí, mais uma. E aqui, vamos tirar uns pouquinhos. Ver se ainda sai mais. Sei nem, pessoal. Não sei, ó. Eu não sei. A mesma vez que você planta, é uma surpresa. É uma surpresa. Vamos ir melhorando as nossas técnicas aí pra gente ver o que que dá. Nossa, será que elas vão estar lá embaixo assim? Acho que não, hein, mãe? Também acho que não. Acho que não. Aqui, acho que agora é só a raiz. Tem que agora é só a raiz, hein? Ó, só pra vocês verem. Às vezes a galera posta o vídeo da batata plantando no vaso. E eles estão colhendo batata lá embaixo, assim. Ó, lá embaixo. Não sei se é possível, não, meu. Vou falar bem a verdade pra vocês. Não sei se isso é possível, não. Então, pelo que eu tô vendo aqui, lá embaixo não dá muita coisa não, ó. Acabou. Acabou. É isso aí. Deu pra... Olha. É isso aí, pessoal. Muito bom. Satisfeito. Com uma plantaçãozinha. Colhemos a nossa cestinha aí, ó. Deu pra tirar algumas batatinhas legais. Lembrando, ah tá, deixa eu reforçar aqui, galera. Que essas batatas aqui que nós plantamos, foi apenas um brotinho, tá? Foi apenas um brotinho que nós colocamos. Beleza? Então, se você talvez colocar mais, acredito que vai render um pouquinho mais. Mas não sei se compensa. Tá? Não sei se compensa. Deu aqui, ó. Olha, deu bastante batata, tá? Deu quase 20, mas só que teve algumas que não cresceram. Realmente, ó. Beleza? Ó, três, seis, nove. Opa. Ó. Mais três pequenininhas aqui, ó. Doze, tá? Ó. Quinze, dezessete, dezoito, mais um pequenininho. Dezenove batatinhas, tá? Dezenove batatinhas. É realmente. Dá em torno de vinte, vinte e poucas batatas. Tá? Com um pezinho no vaso, muito bom mesmo. Dá pra você plantar aí no seu quintal. Beleza? Eu vou já preparar o vaso aqui. Que eu já vou plantar novas batatas. Vou plantar uma leva nova de batata aqui. E essa semana, com toda a alegria, né? Vamos lá pro terreno, plantar mais um pouquinho de batata também. Então tá dez, hein, galera? Vamos preparar essa terra aqui. Deixar no jeito já. Beleza? Olha a alegria da dona de casa com a feira feita no próprio quintal. Bom, orgânico, né, galera? Olha só, orgânico que a gente tá tendo aí, ó. Batata, pepino, pimentão, né? Se a gente quiser, o alfacezinho tá pequeno, mas se quisesse fazer uma salada hoje pra gente mesmo, o próprio consumo, daria pra fazer. Coentro, couvezinha que a gente tem plantada. Galera, tudo você pode plantar no seu quintal, tudo você pode ter um ótimo resultado, né? É só você querer dar uma forcinha ali, né, amor? Pegar na enxada firme. Como a Mayra sempre tá presente aí, pega firme ali com a gente. A gente faz o canteiro e a gente prepara. Essa semana a gente vai plantar um novo canteirinho aqui de alface, ó. Pra completar esse canteiro aqui. Estamos fazendo adubação com biofertilizante. E essa semana aí, se Deus quiser, a gente já vem plantando uma nova leva de alface aí pra gente vender. Muito bom, né, galera? Já, já a gente vai postar a novidade desse morango aí. Eu falei pra esse morango, se esse morango não sair logo o morango, ele vai, ó, levar a faca. Vai passar a faca nele e já era. É isso aí, galera. Quero agradecer mais uma vez aí a presença de vocês num vídeo de hoje comigo e com a Mayra, galera. Dando essa força aí, colhendo frutos abençoados, orgânicos, de qualidade, com muita saúde pra nossa mesa. Com certeza vai satisfazer a nossa família pessoal, o alimento de qualidade que a gente mesmo produz. Espero que você também produza um pouquinho aí do seu alimento na sua casa. Dá uma força aí para o canal. Mande aquele comentário, que seja um oi, um bom dia, um boa noite, um beijo, um abraço para fortalecer e ajudar no crescimento e desenvolvimento do canal Família Tilápia Minha Vida. Muito obrigado você que é inscrito no nosso canal. Eu agradeço de coração que Deus abençoe a sua vida. Você que não é inscrito, se inscreve lá pra dar uma forcinha para o canal. Que Deus também abençoe a sua vida. Valeu, até amanhã no próximo vídeo. Tchau, tchau, meu irmão Mirma.